O assassino, eu vi que você não quer falar o nome dele. Não, não doibope. Isso. O assassino da Daniela estava conversando com a Glória Maria e dando várias versões. Então vamos voltar para esse ponto, porque tem muita coisa para contar desse caso. Pode ser assim? Claro, você viu o documentário. Porque a gente deu uma barrigada aí para o documentário. O pacto brutal, participei. É? É. Eu não assisti ainda, cara. Vale a pena. Vale a pena, Igão. Eu não sei se você pegou esse momento, assim, né? É da minha geração. Foi que ano isso daí? 1992. O assassinato foi em 93, né? Não, 92. Eu tinha... Está fazendo 30 anos. Ah, é. Foi em 92. Dezembro de... 27, 28 de dezembro, né? 27 de dezembro. De 92. É, eu tinha 7 anos. Eu lembro vagamente... Foi uma comoção, né? Eu lembro vagamente dessa comoção e do... Como foi um absurdo tudo isso e tal. Eu preciso ver esse documentário dele. E é legal você ver pelo seguinte, que o documentário, ele não veio trazer versões. Ele veio... Já foi julgado. Isso. Ele veio trazer provas documentais de testemunha, né? Que até hoje, muita gente quando vai falar, fala assim, ah, não era aquela atriz que tinha caso com o parceiro de trabalho? Nunca teve. É. Nunca teve. É o lance da mídia, né? O quanto que a mídia... Manipulou aquela história. E virou um folhetim. A própria galera falou, né? Precisava de um folhetim pra vender. Exatamente. E o próprio advogado acabou acrescentando que tinha um diretor italiano que sabia. Não, eles falavam de o quê? Eles contracenavam na novela? Era uma parada assim, né? Sim, eles estavam... Eles tinham... Era um par, né? Que na realidade, o par romântico da Dani era o Fábio Assunção. Seria o Fábio Assunção. Já tava na sinopse da novela. E aí no início ela tem um relacionamento com... Bira, não é? Com o personagem lá do assassino. E ela... Eles desmancham. Quando desmanchou e começou a chegar o roteiro das gravações, ele já não sendo mais, e que a novela caminhava pro que era planejado, o Fábio Assunção, ele surtou. E ele começou tipo assim, não, fala com a sua mãe, tem que trocar. E ela falou, não vou, não vou. Isso não existe, ninguém influencia a minha mãe. Não vou fazer isso. E aí ele começou, começou assim, obsessivamente. E aí tramou lá a questão. E não sei se você viu, né? Tinha todo um simbolismo de uma coisa meio magia negra ali, né? Tinha, né? Tinha. Uma semana antes foi limpar o terreno lá, porque tinha que ser uma coisa perto de uma árvore, na última lua cheia do mês, e aquela coisa de você tirar o coração, né? Aquilo é uma oferenda, né? Na época, nunca se tocou muito nisso, porque era tão difícil. Dessa parte eu não sabia. Você vai entender. A gente não pode dizer que é isso agora, que aquilo foi totalmente ritualizado, planejado. É uma coisa incrível. Você vai ver ali que aquilo tinha um determinado fim. E ele tinha umas histórias de levar uma entidade pro teatro. Era umas coisas muito esquisitas. Eu assisti o episódio. Fiquei muito feliz quando você apareceu lá. A doutora Beatriz ali e tal. Dando sustentação, né? Pra dizer o que tava acontecendo. E a Paula... Bom, a Paula Tomás, ela ia assistir ele nos Leopardos, né? Em tudo. E aí levava uma Nossa Senhora. Só que dentro dessa Nossa Senhora, pessoas que conviviam lá com eles, aquilo era como se fosse um disfarce. Então dentro tinha objetos, tinham símbolos, incrustado dentro da... E ela colocava, e toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ela ia com essa Nossa Senhora pra... E te abria a bolsa e colocava ali pra... E ele também tinha uma imagem esquisitíssima, que as pessoas tinham muito receio no camarim dele. Tinha... Tinha muita... Existia uma ritualização... Uma ritualização. Uma... Uma... Uma religião ali. A gente não sabe qual que é definida, mas existia um pacto religioso, vamos dizer assim. Exatamente. E ele... Tudo isso que acontece é pra que ele consiga obter o sucesso, né? Exatamente. A qualquer custo. Qualquer custo. Eu ouvi... Eu li em algum lugar, assim, porque esse caso, com esse documentário, voltou, né? Sim. E ele fez uns vídeos, ele falou umas paradas e tal. E eu vi, eu não lembro, mas era um outro ator falando que trabalhou com ele na época. Maurício Matar. Talvez, que... Acho que foi. É. Parece que ele falou pro Maurício, se é que foi o Maurício, eu não lembro. Mas talvez tenha sido que ele faria qualquer coisa pra ter sucesso. Ele transaria com qualquer pessoa. Mas fez, né? Fez. Fez, né? Fez de tudo. Tipo assim, muitas coisas. É claro que um cara desse tem passado. Eu sempre digo isso. Um psicopata não nasce quando faz o primeiro crime. Ele já tem várias outras coisas. E quando a gente vai na história pregressa dele, tem muita história. Tem muita história. Só que tem que, na época, pessoas envolvidas, pessoas muito conhecidas na época, não quiseram depor pra não se expor. Mas tinha muita história. E a Paula Tomás, eu... A gente tava até conversando lá. Eu acho que não vão dizer nunca, entendeu? Mas tem muita história pregressa dele. E perguntaram... Como é que tu sabe que tem muita história pregressa e eles não vão dizer nunca? Tu estudou profundamente isso aí? Olha, chegou uma época na minha vida, depois que eu lancei o Mentes Perigosos, uma... A ex... Porque assim, ele casou com a Paula, depois casou novamente com uma outra mulher que se chamava Paula. E o Tomás é dele. Então, reproduziu o nome. Aí teve uma hora que se separou. E aí ele começou a namorar uma outra pessoa. Essa outra pessoa entrou em contato comigo do nada, assim. Nos directs da vida e das redes sociais. E começou a falar, ele não mudou nada. Ele é isso, isso, isso. Me falou de coisas que aconteciam na igreja. Na igreja que ele frequenta hoje. E aí foi, chegou uma hora que eu falei, olha... Eu posso te ouvir, mas eu não posso fazer nada. É uma decisão sua. Você tá com ele. Aí depois, muito tempo depois, ela falou assim, não, eu me separei, aquilo é uma maluquice. Tem umas coisas muito esquisitas. Eu falei, pare e pensa, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas eu senti que ela queria que eu tomasse uma atitude. Eu não posso tomar uma atitude, até porque era a vida dela. Uma atitude? Que atitude que ela queria que você tomasse? As pessoas acham, né? Atribuem a gente... Que você vai pulverizar... É, poderes de... Eu faço uma análise. Pra denunciar um crime lá no Maranhão, um crime, sabe? Tipo assim, eu não sou da polícia. Quem denuncia o crime é quem sofreu o crime. Entendeu? Eu não posso, olha, vou denunciar. Não é bem assim que funciona. Bia, olhando, lógico, não querendo fechar diagnóstico, longe disso, mas opinião. Como a gente sempre falou, a gente pode ter opinião. Pela sua opinião profissional. Você tem mais medo da Paula Tomaz ou do outro? Mais dela. Da assassina. Que dicas de passagem é de uma frieza inacreditável. Ela era o poder por trás dele. Ela que pautou toda a carreira dele. E ela topava essa coisa da relação aberta pra que ele fosse à caça. Mas tudo tinha que reverter para o casal. Então, e se você pensar bem, ele no júri, por exemplo, Igor, ele é tão exibicionista, tão narcisista, que ele no júri, ele simplesmente deu um show. Ele pegou ali o palquinho, que é um júri, e ele começou a fazer a voz da Dani, a voz da mulher, a voz dele, e encenar aquilo. Foi patético. E ali todo o juiz ficou muito impressionado com aquilo, porque ele não estava nem aí mesmo. Ele aproveitou para fazer a cena dele. A outra, até hoje, diz que nunca esteve lá. Apesar de ter sido condenada, porque tem provas que ela estava lá. O advogado, o Hugo, que já faleceu, viu. Reconheceu. Reconheceu. Ela. E ela diz, eu nunca estive lá. Eu nunca estive lá. Você sabe, Igor, que essa parte da... Ela é de uma frieza? Essa parte da encenação foi bem interessante. Quando eu fiz a análise... Então eu não vi essa porra. Vai vendo, eu fiz a análise de... Tem que ver, porque é uma aula de psicopatia, né? É uma aula de você ler os autos, de tudo o que foi feito para não se chegar à conclusão. Como as testemunhas foram... Como é que se diz para não falar? Coagidas. Foram coagidas, né? Pessoas simples, que viram ele dando soco nela e jogando ela dentro do carro. Porque as pessoas diziam, por que aquela menina foi encontrar com ele num terreno baldio? Nunca foi. Já foi desmaiada. Foi levada, não foi encontrar com ninguém, entendeu? Até a próxima.